3 da tarde e já começa a virar noite. No Bella Center, 15 mil pessoas estão mobilizadas para discutir o futuro do planeta. Na sessão de abertura, a presidente da COP, a ex-ministra dinamarquesa do clima, Connie Edgar, disse que não se pode perder a chance de fechar já um ambicioso acordo. O secretário-executivo da Convenção, Ivo de Boer, destacou que o tempo de declarações formais acabou e que chegou o momento de darmos as mãos. O tipo de afirmação que pode vir a dar pano para a manga é que aqui se tenta chegar a um novo acordo sobre a redução das emissões dos gases de efeito estufa com regras mais ambiciosas do que as do Protocolo de Kyoto, de 97, que prevê reduções apenas dos países desenvolvidos e em nível inferior ao necessário para conter o aquecimento global. Nos bastidores, longas filas para concluir o credenciamento dos participantes, inclusive da imprensa. Representantes de ONGs, Hamed é delegado oficial da África. Vladimir veio da Rússia como observador. Os dois estão ansiosos para influir nas decisões e aprender ainda mais sobre o aquecimento global. As manifestações pelo corte das emissões vão tomando conta do entorno do prédio que cedia a conferência.